E aí, pessoal, bem-vindo ao quarto episódio, então, do FIVI Passo a Passo, do nosso desafio de 10 dias para entender do começo até o final aí da FIVI. Hoje o nosso quarto episódio é ultrassonografia. Por que o ultrassom é o braço direito da reprodução humana? Por que a gente faz tanto ultrassom durante um tratamento de reprodução humana e a gente usa também o ultrassom ali no final para a aspiração dos ovos? Tá bom? Então, vamos lá. Hoje a intenção do vídeo é entender por que a gente usa ultrassom durante o tratamento de reprodução humana e quais são exatamente as fases e quais informações a gente usa de cada um deles. Então, vamos lá. O primeiro ultrassom que a gente faz, ele é com uma paciente menstruada. Então, aqui tem duas utilidades principais. A primeira é a paciente menstruada quando ela não for começar o tratamento dela, tá bom? Quando ela não for começar o tratamento. A menstruação dela, ela é relacionada à contagem de folículo antral. Então, é uma ultrassom que a gente usa para saber um pouco da reserva ovariana, para saber quantos folículos ela tem em um pouco da reserva ovariana que a paciente vai ter. Beleza? Então, a gente conta ali dos dois ovários. É feito por ultrassom. A gente conta o número de folículos de um lado e do outro. Soma e dá a reserva ovariana dela. Neste momento, é o que a gente chama de janela de recrutamento folicular. Ou seja, é o momento ali do ciclo menstrual onde a paciente não recrutou nenhum folículo ainda. Este momento é o momento onde a gente começa os remédios da estimulação da chetilização. Então, este ultrassom menstruado serve basicamente para duas coisas. Para medir reserva. E ele pode ser também o início do tratamento da recrutação humana. Aqui tem um detalhe. O paciente pode normalmente não fazer no mesmo mês. Ela pode fazer o ultrassom hoje. e ela pode fazer o ultrassom depois para começar o tratamento dela. Combinado? Então, o que o médico pode ver aqui para dar alguma coisa errada? Então, vamos lá. Você vai começar o seu tratamento de fertilização em litro. O médico vai te pedir um ultrassom. Vai fazer um ultrassom com a paciente menstruada. Por quê? Porque é nesta janela que o folículo começou a crescer. E você ainda tem tempo de fazer ele recrutar. Duas coisas podem acontecer aqui para diminuir a chance de você não começar o seu tratamento. O primeiro deles é ter pouco folículo. Imagina que você venha acompanhando o seu ovário durante alguns ultrassoms com o seu médico da reprodução humana. E você viu que no mês passado, por exemplo, você tinha 12, 13 folículos antrais. E neste ciclo você tem 3 ou 4. Então, uma incompatibilidade de mês pode fazer com que você demore ou espere um pouco para estimular o ovário. Não existe uma relação direta ali do que você está vendo. Mas, se você já viu uma concentração maior, existe uma tendência da gente começar o mês que a gente teve um número de folículos que é sugestivo ali da reserva mariana dela. Fechado? A segunda coisa é não termina um cisto. Quando o paciente tem um cisto no ovário, pode ser que esse cisto roube um pouquinho do remédio. Ele cresça a ponto de roubar um pouco do remédio que você está usando para estimular os outros folículos. Então, se isso acontecer, se você tiver um cisto no ovário, o médico pode optar por não começar o seu tratamento e começar no mês seguinte. Ou bloquear um pouquinho o seu ovário para ver esse cisto sumir. Fechado? Então, este é o primeiro ultrassom. Neste dia do ultrassom, nessa etapa inicial, é o primeiro dia que a gente chama de primeiro ultrassom FIV, paciente menstruado. Atenção! Neste dia que você fez o ultrassom, você vai começar a tomar os seus remédios de picadinha. Então, quem ainda não sabe os remédios que a gente usa, por que a gente usa, assista ao nosso episódio número 3, que a gente fala dos hormônios que estimulam o ovário. Fechado? Bom, você quando vai começar a tomar o seu remédio injetável, você vai começar a aplicar o seu remédio todos os dias à noite. E isso vai durar durante 10 a 11 dias. Qual que é o controle do ultrassom? O primeiro ultrassom, normalmente, é feito no sexto dia de estímulo ovariano. No sexto dia, se faz um novo ultrassom para acompanhar a quantidade de folículos que estão crescendo. Vamos lá! O que esse ultrassom tem como função? Ele, basicamente, vai medir o folículo que está crescendo, o tamanho deles e vai contar quantos tem. Mais ou menos o tamanho e a quantidade. Então, vai tirar uma foto do ultrassom para ver quantidade. Esse ultrassom é feito no sexto dia. E esse também serve, o tamanho do folículo, serve para guiar o médico, para saber quando que ele vai bloquear a hipófise do paciente, para o paciente usar os remédios da reprodução humana para não ovular, que são os famosos antagonistas do GNRH. Então, manualmente, é feito no sexto dia, para você acertar o dia ideal para começar esses remédios que bloqueiam a ovulação. O segundo ultrassom é feito no oitavo dia. E o que esse ultrassom faz? Muito parecido com o primeiro. Ele vai acompanhando o crescimento dos folículos. E depois do segundo ultrassom, você consegue ter, mais ou menos, um crescimento médio dos folículos entre um e o outro. Fechado? E depois, no décimo dia, você vai fazer o último ultrassom. Então, Luiz, quantos ultrassoms são feitos durante um tratamento? Normalmente, entre quatro e cinco ultrassoms. Não mais do que isso. Fechado? Quatro ou cinco ultrassoms. E esses ultrassoms são esses que eu estou descrevendo para você. Então, vamos lá. Você vai fazer o último ultrassom. Esse ultrassom tem função principal. Olhar o endométrio. Olhar o tamanho dos folículos. Tá bom? Ver se eles estão compatíveis ou não com a fase do ciclo. E seguir em frente para marcar a aspiração dos óvulos. Então, esse ultrassom, esse último ultrassom, consegue te guiar para ver se você deve marcar a aspiração dos óvulos ou não. No próximo vídeo, a gente vai explicar como faz uma aspiração direitinho. Quais são as preocupações. Quais são os cuidados que se devem ter durante uma aspiração de óvulos. Mas, basicamente, esses são os principais ultrassoms que são realizados em fertilização in vitro, do começo até o final. O último ultrassom é quando a gente está com a paciente próximo de aspirar os óvulos. Ou seja, lá no centro cirúrgico. Ele também é feito através de ultrassom transvaginal. E este ultrassom é feito com a paciente sedada, onde a gente consegue olhar os folículos ali com uma agulhinha no ovário e aspirar os óvulos de lá dentro do ovário para você conseguir terminar o tratamento da paciente com a aspiração dos óvulos. Fechado? Pessoal, espero que vocês sejam gostados aí do episódio de hoje falando qual que é a utilidade de ultrassom no tratamento de fertilização in vitro, do começo ao fim. E não deixem de deixar as perguntas aqui, se inscreverem e acompanharem o desafio até o final. Um abração e vejo vocês amanhã cedinho. Tchau, tchau.